E fai galera, beleza? E hoje nós estamos mais em um vídeo E no vídeo de hoje estamos aqui no Super Bad Adventure O Jogo do Urso Para mais um vídeo Hoje nós vamos fazer a continuação da exploração da nova atualização 10.4.0 Eu vou fazer um vídeo que vocês tanto pedem Que é o Parkour Gigante Esse vídeo está atrasado, mas hoje a gente vai fazer mesmo Então já vamos lá, clica no botão Então já deixa o seu like, se inscreva no canal e bora lá Cheguei aqui, olha aqui ó Já zerei né, para quem não assistiu o vídeo A colmeia Olha o botão Aê, pronto, cliquei Olha o botão, olha o Parkour Gigante Mas não tem como pular porque tem uma parede invisível né Que aí já daria para você ir para o final e ir pulando Se você já terminou esse Parkour, deixa aqui nos comentários É, vai ser muito longo É, olha o tamanho desse Parkour Meu Deus Vou subir aqui para mim ver Meu Deus, o que é isso? Vai ser bem difícil, muito difícil É, parece que o começo é Não é na barraca, mas é por aqui Quem não conseguiu fazer ainda Olha aqui eu fazendo E repita Olha, tem que E não vá para aquela casa Aquela casa lá é trollagem A coisa Mas aí vocês vão me perguntar Para onde eu tenho que ir? Calma aí Quando passar por essa casa Olha ali Essa casa aqui não tem para onde ir Essa aqui é só uma enganação É uma trollagem Você tem que ir por ali ó Onde tem aquela plataforma com a árvore Ih, calma Pulei Cheguei aqui Na plataforma Vá com cuidado Não fique correndo Mas se você já é profissional Desse Parkour Já passou várias vezes Aí é que você já vai correndo Nas primeiras vocês vão perder Mas tem que ir treinando Treinando, treinando Enquanto vocês não treinarem Vocês não vão conseguir ir lá no final Tem que treinar bastante Então vamos lá Agora tem que pular nas placas E o que deve ter escrito nessas placas? Eu não sei Mas vamos passando É um pouco difícil Porque ela é muito pequena Ah, quase galera O que é isso? Quase que eu caio E não se esqueça De deixar o seu like E se inscrever no canal Pronto Cheguei aqui Agora tem que pular nessa placa Estamos quase chegando Na pista do trem Calma Falta pouco Pronto Agora é só pular no trilho Calma Pula quando o trem não estiver Galera Porque senão É mais fácil você pular Quando ele estiver vindo Assim, ó Querem ver? Fiquem olhando É assim Você tem que ficar em cima Agora espera ficar perto da bola Porque se você estiver embaixo Não vai dar pra você dar o pulo Aê Pronto Consegui Essa aqui É uma parte bem difícil Você tem que pular Você tem que pular E dar um impulso pra frente Aê É assim Calma Na hora do impulso Você para Na hora do impulso Para Tá Aqui Começam as coisas Começam a ficar difíceis Tá Aqui Tá bem difícil Uma pirâmide De cabeça pra baixo Galera É Esse parkour aqui É mais difícil Do que os nós Do que o meu É Agora nós temos que pular aqui É Calma Calma Aê Pulei Agora vai pular ali naquela plataforma Dois pulos Um Dois Porque aí você vai bater ali na porta da pirâmide E vai Você pode cair Agora pula pra cima da casa A dica que eu dou É você pular na entrada E depois pula pra fora E pra cima E galera Peças de lego Agora Que as coisas Vão ficar difíceis Meu Deus Quando eu falar muito rápido É porque dá aquele agonio Né Que você pode cair Dá só um pulo Porque se tu dá um Dois pulos Já era Já era Já era Galera Galera Nós fomos os primeiros A criar o parkour Depois Foi o jogo Que criou Será que O O desenvolvedor Assistiu o nosso vídeo Ou foi uma coincidência É galera Temos que pular nessa caixa aqui É É Segura pra frente Mas O Você tem que pular por ali Não Ali também É pra enganar Na primeira vez que eu fui Eu pensei que era por ali Mas não tinha saída Então É por aqui mesmo Ufa Já deixe seu like Se inscreva no canal Para não perder Nenhum vídeo novo Isso aqui é tão difícil Que eu tiro até as mãos Do teclado Pra Enquanto eu falar Pra vocês deixarem o like Se inscrever no canal Aqui você tem que dar uma barrigada E pular lá pra frente Como eu vou fazer? Fiquem de olho Essa parte aqui é muito importante O Pô Calma De novo Aí Pronto Meu Deus Chegamos Olha a esfinge Vamos destruir o nariz? Não Temos que passar Será que o nariz cai? Hum A torre? Vamos lá Ah Deixa eu ter Uxi Por que eu não tô conseguindo subir? Vamos ver a esfinge primeiro Eu acho que a gente tem que dar uma barrigada Pra ela subir Pra isso Pra gente subir Tá Chegamos aqui né E você E muitos de vocês Me pediram David Faz um novo parkour Ah Eu não fiz Tão Logo galera Porque eu tava gravando outros vídeos Tava pensando em algumas ideias pra vídeos Tá Agora Vamos Agora você vai subir aqui Com cuidado Como se tu tivesse no deserto do Imhotep Sem Sem pressa Com calma Olha Olha E vocês esperam A plataforma Tiver do lado de cá Porque se você Porque se você for Pro outro lado E se você cair Você vai cair lá embaixo Calma Vem logo Vem 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 Aê Cadê? Vocês viram que eu dei sorte ali hein Calma Aê Aê Vai 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 Calma Aê Pronto Cheguei Com muito cuidado Para não cair agora Aqui Vocês sabem que não tem checkpoints É tipo um only up Calma Tá Agora pra onde a gente tem que ir? Ah Deixa eu tentar subir aqui na ponta Pronto O que que é isso? Galera É a cabeça de uma esta O que? É Não existe essa cabeça galera A reina rainha é uma cabeça da reina rainha Nossa galera Que legal Será que isso vai vir em próximas atualizações? Hum Só que essas estátuas é do deserto Mas Olha o sofá lá da casa gigante Agora nós vamos depois tentar saber Sobre essa cabeça aí da reina rainha Mas sempre quando a coisa estiver longe Você tem que dar uma barrigada Porque senão você não consegue chegar Mas aquela cabeça lá vai ser pra outro vídeo Então Vão passando Mira bem ali na quina Porque Pra você não cair Meu Deus Ainda bem que tem esse negócio de grudar Nas coisas Ainda bem Deve ser pra lá Pra subir E é Aqui galera Você não vai passar pra ponta Você tem que dar barrigada E pular pra cadeira Agora vamos continuar O único lugar aqui O único lugar aqui É só pra cima Então Barrigada Pula Não Não precisa de barrigada aqui Agora é só pular na plataforma Pronto Tá Chegamos aqui Olha Olha Agora é uma parte muito importante Porque vai deslizar Você vai pular pra lá E já vai ficar parar Preparado pra não cair Ah meu Deus Socorro Tá Agora é pra ir pra cá Ufa Ainda bem que tem essa plaquinha Avisando né Tá Vamos ter que ir pra lá Já estamos quase no final Porque Quando a gente cai Tem um labirinto É mais fácil Você ir pra geladeira Calma Olha ali E não se esqueça De deixar o seu like E se inscrever no canal Vamos Lá Tá Vou pular aqui na geladeira Aqui vai ser uma parte Que você vai ter Você pula um pulo pra fora E o outro pulo pra cima Galera Faz isso e não para Faz isso e não para Aí você tem que pular nessa caixa E pular pra cima Qual é a parte desse parkour Que você mais gostou? Deixa aqui nos comentários Agora nós temos que dar barrigada E pular pra lá A parte que eu tô mais gostando É sério galera É aqui É o do labirinto Parece que o deserto Bimotep ficou de cabeça pra baixo Agora é muito importante galera Vocês irem com cuidado Porque se vocês caírem lá embaixo Já É Já era Tá Vamos lá Aê Tem que sempre ver pra onde você vai Calma Calma Agora eu vou pular Só tem pra lá Então Aqui não tem saída É tipo labirinto de cabeça pra baixo Calma Não Cabeça pra baixo não Não Labirinto de lado Lembrei o nome Vamos Barrigada Pulei Uh meu Deus Quase que eu caio Agora É pra cá Ou pra cá Pra cá eu acho que não dá Tem que ser por aqui mesmo Porque aqui a gente vai subir Vamos ver aqui primeiro É Não é por aqui Eu acho Não tem nada aqui mesmo Então Vamos pular aqui Já estou vendo ali galera Já estou vendo Tem em algum lugar Calma Aqui galera Você vai dar uma barrigada Uma barrigada pra fora E outra pra cima Pra você segurar na escada Aí Pronto Agora A gente tem que pular por aqui É Vamos ver pra onde a gente vai né Já estamos chegando É Vamos pular Então Pra Pra mais Pra cima Panqueca Tá aqui maluco Ele quer ir no banheiro Panqueca Você vai ter que esperar É Mas eu acho que tem que pular naquela plataforma Ah Ah meu Deus Aqui é bem perigoso Dá um frio na barriga galera Porque se a gente cair já era Vai Baqueada Aê Tá Pra onde? Eu acho que a gente tem que ir pras caixas Ah Ou aqui Aqui não dá Então tem que ser lá pras caixas Ah Ufa Caímos galera Caímos A gente tem que cair lá em cima Vamos ter que voltar tudo de novo Não É só pra voltar por aqui Meu Deus Que frio A gente passou pela pontinha É Vamos de novo Cheguei aqui Quem não conseguiu fazer o parkour ainda Olha aqui meu vídeo E tenta fazer de novo Tá Vamos pular Aê Agora pula aqui Tamo lá Quase lá Quase lá Aê Eita galera Agora vai ser muito difícil Olha o tamanho das pecinhas de lego É lego Então Vamos lá Bora lá Vai Deixa o like aí Pra gente conseguir Isso aqui galera Você só vai dar dois pulos Não vai dar impulso pra frente Nem desce Nada Dois pulos Com cuidado Você dá o último pulo Na hora que você estiver caindo É Deixa a câmera em cima Pra você ver Não 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 Ó E se você cair Você já vê um lugar Pra você cair Pra não cair lá embaixo É Eu já tô vendo Eu já voltei aqui Eu já tô vendo um lugar Eu vou cair Se eu cair Eu vou cair lá na cadeira É melhor você cair aqui Do que cair lá embaixo Do zero Agora Olha isso Estátua de ouro Meu Deus Um troféu Então a gente ganhou O maior troféu Do Super Bad Vitor Galera E me desculpa Por ter demorado Pra fazer esse vídeo Vamos ver nosso troféu Daqui né Bonito 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 Bonito